Oi gente, eu sou a Twin Sampaio do blog www. TwinSampaio.com e eu passei para falar com vocês aqui hoje sobre um tema que foi muito comentado, muito discutido, lá no meu Instagram profissional, que é esse que está passando aqui embaixo. Então a gente vai falar hoje sobre por que a drenagem linfática não emagrece. Vamos desvendar, esclarecer esse mito. Então antes de começar esse vídeo, eu peço para vocês que me acompanhem nas redes sociais que eu vou deixar passando aqui embaixo na descrição, tá? É só me seguir, quem tiver dúvidas pode deixar aqui nos comentários, pode ir lá no meu Instagram profissional e conversar comigo pelo direct, tirar suas dúvidas, que eu vou conversar com todo mundo quando eu tiver oportunidade, tiver um tempinho. Mas não esquece de me seguir nas redes sociais que vão estar passando aqui embaixo na descrição, seguir a gente aqui no canal, ativar o sininho, deixar o seu like, se você gostou desse vídeo, se você conheceu alguém que diz que a drenagem linfática que emagrece, manda esse vídeo para essa pessoa, ok? Então vamos lá! Gente, eu passo por uma situação diária, que é basicamente assim. Eu estou aqui na clínica e aí um cliente me liga. Ah, e qual é o valor do protocolo de drenagem? E aí eu começo a pensar, hum, esse cliente quer emagrecer. E aí eu passo o valor, falo toda a parte do protocolo e aí eu pergunto, qual é o teu objetivo com relação à drenagem linfática? E aí o cliente responde, eu quero emagrecer. Eu já sabia disso. Então esse é um dos motivos pelo qual hoje eu deixo a avaliação aqui da clínica gratuita para o quê? Posso dizer que esse cliente nem feche o protocolo de drenagem comigo, pode ser que na avaliação, na conversa ele nem feche outro protocolo, mas é a oportunidade de eu avaliar esse cliente, de eu criar um protocolo personalizado para ele. E de explicar a ele, e de explicar a ele, desculpa gente, os toques que vocês vão ouvir aí, mas é impossível o telefone ficar em silêncio e ninguém me mandar mensagem durante um vídeo. Mas de explicar a ele que a drenagem linfática emagrece, porque hoje eu tenho a consciência de que muitas pessoas, muitos clientes são enganados pelo marketing da estética e eu não tenho essa necessidade, eu preciso ser sincera com o cliente. E eu faço isso já que para que o cliente ele não gaste seu dinheiro com um protocolo que no final não vai trazer resultado a ele, o resultado que ele queria, tá? Porque se ele quiser emagrecer, ele literalmente não vai emagrecer com a drenagem linfática. Então ele vai ser uma pessoa que vai ficar no final frustrado por não ter uma resposta que ele esperava. Então eu venho para o cliente e explico porque que a drenagem linfática não emagrece. E é isso que eu vou explicar para vocês hoje, que é de extrema importância, porque eu sei que existe, eu conheço pelo menos aqui na cidade, inúmeros profissionais que passam essa ideia para o cliente. Tanto passam que os clientes, no momento da drenagem, que fazem stories ou então comentam depois, eles falam exatamente isso. Vim fazer a drenagem linfática com fulana para emagrecer. E isso me deixa... Porque assim, desculpem gente, o palavrão, senhor. Mas o profissional que está fazendo aquela drenagem no cliente, ele vai ver aquele stories. E é um stories que fica se repetindo durante semanas, ou seja, o profissional foi incapaz de orientar corretamente o cliente sobre, ou ele de repente, ai, eu expliquei, mas ele não entendeu e colocou errado no stories. Mas nem isso, porque o cliente continua repostando a mesma informação. Então, ele não orienta o cliente sobre a drenagem linfática. A drenagem linfática, ela não emagrece pela simples situação. Ela não é um líquido que vai sair pelo xixi. Ela é um líquido que, ele é drenado do sistema linfático para o sistema sanguíneo, tá? Quando a gente se sente inchada, não é inchaço de gordura. É inchaço de líquido, ok? Esse líquido, enquanto está no nosso corpo, ele é chamado de líquido intersticial. Esse líquido, ele, quando a gente drena... Na verdade, a drenagem linfática, ela serve para acelerar essa drenagem. Porque a drenagem mesmo, no corpo, ela já existe, porém é algo que é extremamente devagar. O corpo, ele consegue drenar em torno de 3 litros por dia de líquido para ser... para ir para o sistema linfático. Daí, se a gente drena manualmente, ou seja lá como for, a gente acelera esse sistema, tá? Esse sistema... o sistema linfático, ao contrário do sistema sanguíneo, que tem o coração para bombear, empurrar, impulsionar o sangue, ele não tem essa bomba. Ele depende de outros órgãos para que isso aconteça. Então, ele depende do pulmão, onde o pulmão faz a inspiração e a expiração. Então, existe o bombeamento do pulmão, a expansão e o retorno. E aquilo ali, para o sistema linfático, é um processo de bombeamento, onde ele vai conseguir ter uma funcionalidade de drenar o líquido para o sistema linfático, certo? Assim acontece também com o sistema muscular, tá? Onde existe a contração e relaxamento do músculo. Então, logicamente, além de quando a gente anda, a gente faz alguma coisa dentro de casa, se a gente faz uma atividade física, se a gente faz uma corrida, qualquer coisa que seja de movimento de atividade física, a gente vai estar acelerando ainda mais o sistema linfático e fazendo com que a retenção líquida seja levada para o sistema linfático. Então, para vocês que têm a suposta ideia de, estou suando, vou ficar magras, vou secar porque eu estou inchada de líquido e está saindo pelo suor. Esqueçam isso também, gente, pelo amor de Deus, não passem essa vergonha na sua vida. Você não está secando, você está desidratando, tá? Vou usar uma manta, não manta não, cinta, uma tal de cinta que se usa em academia para emagrecer mais rápido. Você não está emagrecendo, você está desidratando aquele lugar e tornando aquele lugar mais flácido. Ninguém te conta isso, né? Sabe por quê? Porque as pessoas querem vender a cinta. Elas não querem saber o que vai acontecer depois, nem querem te orientar com a verdade, porque se elas te orientarem com a verdade, você não vai comprar cinta, elas não vão vender, tá? Mas você não está perdendo barriga, você está perdendo líquido, fazendo com que o seu abdômen fique desidratado e logicamente, futuramente, flácido. E aí você vem aqui para a clínica dizendo, ai, meu abdômen está flácido, o que é que eu faço? E a gente faz radiofrequência. Você vai gastar dois dinheiros. Então, pensa nisso. Então, ele depende desses sistemas, do sistema gastrointestinal, onde faz o movimento, do encaminhamento do alimento, toda essa questão de pulsação que ocorre, ele faz com que a gente consiga drenar mais facilmente esse sistema linfático, ok? Então, esse líquido intersticial que está no nosso corpo, que a gente está inchada, ele vai passar para o sistema linfático, vai ser drenado e vai correr, então, para o sistema sanguíneo. Ele não vai para o xixi, certo? Mas, ai, tem cliente, então, que eu dreno e vai no banheiro. Tem sim, obviamente. Ela já estava com o líquido no sistema urinário, na bexiga, e aquele movimento de drenagem que a gente fica fazendo por horas no abdômen faz com que acelere a vontade do cliente fazer xixi, mas não é o líquido que a gente está drenando naquele momento que está indo para a bexiga e a cliente vai fazer xixi naquele momento, ok? Então, gente, não tem nada a ver a questão do líquido com a drenagem com o xixi, pelo amor de Deus. E pela questão desse líquido ir para o sistema linfático e ir para o sistema sanguíneo e ser redistribuído, não existe em momento nenhum a drenagem envolver gordura, tá? Ela não mexe com a gordura. A gente seca, perde medidas, perde peso na balança, porque a gente drena o líquido, que vai ser mais rapidamente redistribuído. Apenas isso. Ela pode perder na balança, quando você faz dentro da clínica, 200, 300 gramas, mas daqui a dois dias ela torna a ter essas mesmas 300 gramas. É líquido, não é gordura. A gente não mexe com gordura, não tem essa possibilidade, esqueçam isso, tá? Gordura é outro processo que eu vou falar futuramente com vocês. Outra coisa, tem gente que fala, ai, sinta, emagrece, porque a minha prima estava usando durante meses e estava mais magra. Não, gente, esquece isso também, pelo amor de Deus, eu já não aguento mais falar. Sinta, não emagrece, sinta, torna flácido, por quê? A partir do momento, eu sempre brinco com os clientes da seguinte forma, se a gente está passando na rua e a gente vê lá um cara bonitão passando pela gente, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Peito pra fora, bunda pra fora e barriga pra dentro. Então, a gente vai estar contraindo o músculo em contração e relaxamento e fazendo com que aquele músculo funcione. Então, a gente vai estar trabalhando o músculo, tá ok? Mesmo que seja por alguns segundos, a gente vai estar sim trabalhando ele. Porém, quando a gente coloca uma cinta para apertar todo o nosso abdômen, a gente deixa de trabalhar o músculo, a gente relaxa o músculo o tempo todo, a pessoa passa do lado da gente e a gente fala, ah, não preciso murchar a barriga não, porque eu já estou de cinta. E a gente deixa de trabalhar aquele músculo, deixando o músculo flácido, deixando a pele flácida, tá? Então, você não emagrece. O que acontece é, cada vez que você utiliza a cinta, você comprime a gordura, você vai apertando, vai apertando, vai apertando. Se você usa o dia todo uma cinta, você vai apertando. A gordura, por ter uma cinta recobrindo ela, ela não tem para onde ir. Então, cada vez você vai conseguir apertar mais. Além de você comprimir essa gordura, que nada vai adiantar futuramente, você está comprimindo os seus órgãos e isso futuramente vai te prejudicar, tá? Procure na internet o sistema corporal antes e depois de usar cinta. Vocês vão entender o que é que eu estou falando. Vocês estão comprimindo, comprimindo estômago, pâncreas, fígado. Vocês estão tirando tudo que está no lugar e cada vez comprimindo eles, fazendo com que eles, cada espacinho do organismo, que ele encontre um buraco para se encaixar, ele vá se encaixando e isso está prejudicando a saúde de vocês. Vocês não estão emagrecendo, estão comprimindo órgãos. E aí o que acontece? Quando, em uma semana, se você deixar de usar a cinta por relaxamento, por esquecimento, a gordura que você pressionou, pressionou, pressionou e achou que emagreceu, vai começar a entender que, olha, não estou mais de cinta, então eu tenho um espaço para expandir. E a gordura vai voltando para o lugar, gente, vai voltando para o lugar. E retorna, porque usar cinta não emagrece, você apenas comprime e ela fica comprimida porque ela não vê espaço de expansão. Mas se você tirar a cinta, ela vai entender que ela tem para onde correr, porque não tem mais nada comprimindo e volta para o lugar. Pelo amor de Deus, gente, não acreditem em todo marketing que você vê, tá? Principalmente na área de estética. Já chegou inúmeras representações para mim aqui. Ai, porque a cinta é ótima, a cinta é isso, a cinta é aquilo. Venda a cinta, você ganha não sei quantos por porcentagem. Poderia fazer isso para meu ganho financeiro? Poderia. Mas eu estaria mentindo para meus clientes. Eu estaria levando para eles um resultado que não vai existir e essa não é a minha opção de vida hoje dentro da estética. Eu quero tratar e tratar com certeza, com comprovação científica de que eu estou tratando da maneira correta. Então, não acreditem em tudo que vocês veem. Cinta não emagrece, drenagem não emagrece, o xixi não sai. Ah, o líquido não sai pelo xixi, tá? Manta que você usa. Manta o quê? Cinta que você usa em academia. Não emagrece. Vocês estão apenas se prejudicando por um marketing errado, que não existe para ganhar dinheiro. Eu estou vendo gente da área de estética, meus alunos tomando curso, vendo profissional internacional renomado que está sendo pago para divulgar que cinta e emagrece. E elas acreditam que cinta e emagrece. Sabe por quê? Porque é um profissional internacional reconhecido que está sendo pago. Ele está sendo pago e ele está fazendo a divulgação porque ele está sendo pago para dizer que cinta e emagrece, tá? É a mesma situação que eu expliquei para elas. Se você usa uma roupa apertada, um sutiã apertado, quando você tira esse ferrinho... Peraí, eu vou tentar mostrar para vocês. Existe um ferrinho... Tomara que meu celular não encha o espaço. Existe esse ferrinho aqui, que se a gente apertar muito, ele fica marcado aqui e logicamente ele comprime. Quando a gente tira o sutiã, vai estar a marca certinha dele aqui. Quem é mulher sabe disso. Aí, está vendo? Apertou e ficou mais murchinho o lugar. Depois de quantos minutos você olha, aquela marca não está mais lá? Sabe por que não está? Porque até aquele momento ele estava sendo pressionado, ele não tinha para onde ir. Então, ele começou a apertar a pele, a gordura. Quando não tem mais aquela compressão ali, a pele volta para o lugar. Ah, é a mesma coisa, gente. Pelo amor de Deus. Não deixem de beber água porque... Ai, eu bebo água, estou retendo água, estou ficando inchada. Não vou beber água. Pelo amor de Deus. Procurem na internet, em sites confiáveis, em profissionais confiáveis, para vocês se orientarem com relação à saúde de vocês, porque vocês estão se prejudicando, ok? É... Basicamente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Aqui na clínica, eu sempre deixo a avaliação gratuita, já para orientar com relação a essas coisas. A... A... Inclusive, o protocolo de drenagem. Eu não faço apenas a drenagem manual, tá? Todo o meu protocolo, ele é totalmente diferente. Ele tem nutricosmético, dermocosmético, que eu sempre oriento para o cliente tomar em casa. Eu oriento a reeducação alimentar, eu oriento chá detox, eu oriento... Aqui na sala, eu utilizo, além da drenagem manual, a depender da avaliação, eu utilizo ultrassom, eu utilizo radiofrequência, depende muito do que o cliente for utilizar, tá? Eu utilizo a plataforma vibratória, que tem finalização nesse processo, onde ele vai fazer com que o líquido seja eliminado mais rapidamente, pela vibração que a plataforma tem, enfim. É um protocolo totalmente diferenciado que eu faço aqui na clínica, com o resultado comprovado, com forma científica comprovada, tá? Nada é marketing, nada é para ganhar dinheiro, porque tudo bem que a gente tem como resposta o ganho financeiro, mas eu jamais vou fazer algo pensando apenas no financeiro. Eu ganho financeiro porque eu trabalho bem, eu trabalho com comprovação científica, tá? Eu não engano o cliente com marketing, eu não tenho parceria com marca estética, eu não tenho parceria com nada, com nada. Então, tudo que eu trabalho hoje é cientificamente comprovado, tá? Não caia nesse marketing que metade da área estética é de... Não só a área estética, mas inúmeras pessoas andam por aí fazendo, ok? Foi um desabafo. Então, qualquer dúvida, falem comigo, tá? Tirem suas dúvidas. Eu vou tentar trazer a parte de nutricosmédicos e dermocosmédicos, que eu indico na adrenagem linfática essa semana, porque eu sei que o vídeo já está grande, tá? Não esqueçam de compartilhar esse vídeo, de deixar o seu like, e qualquer dúvida, deixar aqui nos comentários. Segue a gente nas minhas redes sociais e aqui no YouTube, e ative o sininho. Beijos, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí